Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo tão pendente Venho pra lhes dizer Que a salvação não vem da gente não Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo tão pendente Venho pra lhes dizer Que a salvação não vem da gente não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim com a gente Mas se quiser louvar Toque um blues do Mississipi assim Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Somos remanescentes Somos remanescentes Neste mundo tão pendente Venho pra lhes dizer Venho pra lhes dizer Que a salvação não vem da gente não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim com a gente Mas se quiser louvar Toque um blues do Mississipi assim Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que o dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia eu vou passar O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor